Na altura foi capturado um PID, que foi guardado lá na prisão, no quartel. Então nós fomos ver como é que era o PID. Temos cá um PID, com putos novos, com uns 20 anos na altura. Fomos espreitar o que era o PID. Então fomos espreitar para o buraco da fechadura, como é que era o PID. Mas tinha uma particularidade. O teu colega, tinham tirado as calças ao homem pela fugida da prisão. Então nós fomos ver um PID em cuecas. Olha, se eu escrever outro livro, em vez de ser um PID com Alzheimer, é um PID em cuecas para relatar-se de um tringado. Foi junto porque, vamos ver, nunca tive contatos com o PID, nem nada dessas coisas. Mas fomos ver, em português, era tudo o PID em cuecas. Olha, eu fiz, olha, estive no 25 de Abril, na pauta do Varzim, estive no 16 de Março, estava em Santarém, sossegado bem. Estive no 25 de novembro, no final, como eles chamam, no 26 de novembro, estava em Cascais, em Ciara. O 11 de Março estava em Penafiel, este gajo viaja com as revoluções, é um turista revolucionário, turista revolucionário. Exatamente, passei os anos de revolução por outro lado. Campana da velha, espéu, campana da velha. Não é velho, é gente com abuso, gente com abuso, gente com abuso. Olha para este, um campeão mundial de gatas. E agora, quem é a cabeça que está aqui a estragar isto, pá? É pá, quem é esta cabeça a estragar? É pá, sai daí, pá, sai daí, pá, pronto, já saiu, pá. Vai, é, palminha, zora, palminha. Já saiu a segunda edição do romance Um Pide com Alzheimer, cujo autor é este vosso amigo. É a segunda edição do Pide com Alzheimer. Segue pelo correio para a sua casa, para qualquer país do mundo. Ah, e para Portugal, o que inclui regiões autónomas, não há portos de correio. Mas o livro chega lá. Um Pide com Alzheimer pode adquirir através do site da Editora Ancora. Segunda edição. Qualquer dúvida que tenha na encomenda pode ligar diretamente para a Editora, ou então contactar através do e-mail geral arrobaancoraeditora-pt. 5, 10, 15, 15 anos de Saloia TV